O Céu tem um beat louco aí, né? O Céu tem um beat louco aí, né? O Céu tem um beat louco, né? O Céu tem um beat louco aí, né? O Céu tem um beat louco aí, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho, se inscreva no canal. Vamos lá. 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 Música 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 O cara vai desarmar O cara vai desarmar Estamos aceitando aí os caras falando as palavras de legate Certo? O que está acontecendo? Passa para o nosso entendimento e pergunta lá Se alguma coisa acontece, manda atravessar, cancela, entendeu? Se é em música, eles dizem enrola, vai pra cima Aí, se for alguma coisa pessoal, tá ligado, deixa que nós segue os trâmites Só de estar aqui pra cima dos emocionados Ei! É o cara do seu certo É o cara do seu certo É o cara do seu certo É a música, é a música Ah, isso não é mais mó, né? De novo, né? É, é, é Ó quem voltou o doutor, tocando terror O dono do flow que atormenta Sigo na caça dos Pé, alaça, que espírito opaco No mic, na doida, palito na teta até teta Bater de frente, chumão arrebenta Iniciante, iniciado Sou doutorado na guerra sangrenta Se tá famoso, fazia atenção Vacilão, mas tua lírica não representa Talvez seja a falta de extensa do rap de rua dos anos noventa Inveja, veja acelerada Mas não rima nada Na levada lenta Guerreiro quebrada Espada piada Glock destabada Atrada violenta Só ponto quarenta Sente e aprende o que é rap pesado Respeita o legado de cada estado Só lula sanar, só tem moço sagrado Arrumpado, vai ser cobrado Tiro de pé no fuzil Dado que o crime arranca teu pó Atimula é corte, respeita o Brasil Falador passa mal, julga suicida Cachão pra caralho É fogo pra língua cumprida Ataca a região Disciplina, visão Paloque na emoção Descarrega o canhão No peito em munição Cego pela missão Status em troca da dor do irmão Bate cabeça ladrão Não, traga paz pra comunidade Meninos menor morrendo no morro Mais favela indo pra faculdade Queto precisa de ajuda Quanta calamidade Vocês querem viver de hip-hop Nós vivemos de realidade A quebra na queda do crack No queto que o morto vive Enquanto vocês proliferam Com inveja na rima Sem objetivo A desavossa tem várias esperanças Criança no estado Vegetativo E esse esprego Ainda faz piada Com minas soluções Positivo Trap na júcula A rua cobra de Zé Corretivo Meu rap é tão singular Onde o escuro é coletivo Bandido boroca que choca Só com o soco do Tyson no ringue Sou de batalha Não joga toalha Navalha retalha Rap e Shigling Não se vê bruto Família dos perna de luto Não se vê bruto Família dos perna de luto Não se vê bruto Família dos perna de luto Ensina pra essas crianças Como se faz o rap de adulto Acende o charoto na cara dos puto Rima de Naruto Rap não é produto Por isso que luto Não toque desfruto Quebrada retalha Retalha de malocação Sábado escuro Fusão executa Mentido Judas Apresentando um encurto Fernando Pumando Rimando Mandando mais de mil rima por minuto Nós queremos clássico Foda-se seu hit Respeita cada escola Respeita cada city Ratatá só tem bicho solto Nasce a banu Por apetite Show mostro rimando pesado No beat Falso beat Tipo vai virar hello kit Meu cu é com saco O teu genival Lacerda O braga do raga na saga A taga que apaga imbecil Espantando desmerga Tem como? Toma no brega Pensa que eu esqueci Se essa porra aí é rap O lepo lepo é MC Retorno do samurai Bato sai com espada piada Avisa o vacilão Ladão sem visão tem cabeça cortada Falando demais que paga de cara Cadê teu time? Só laranjada Visão de jatoba Dois bem pra tombar Na nossa quebrada Pouco por fama Verme inflama Trama Inveja a nossa caminhada Não sabe tudo o que passei Quanto suor derramei na estrada Na improvisada Granada sem pino Na decorada No flow assassino Conteúdo na rima Para disparar Separa os homens dos meninos Mudar mais de mil destinos Longevidade menos divisão A missão não é pagar de melhor Só é tentar passar uma visão Enquanto o rap se ataca Com ideia fraca De leita vazia Mais uma mãe chora Morte do filho Que esse fogo me trouxe palia Lutei a cena de São Paulo Sangra a bandeira Sente o inox Estive chupando as bolas do Léo Pra ser chamado no Rap Box Parece uma bicha louca Bandido dos teclados Não tira nocivo da boca Esquece meu nome Esquece meu nome arrombado Luba embolada no pique da embolada Veneno vem na levada Respeita cada quebrada Poeta da madrugada Mandando rima pesada Sente a lírica fiada Sem disciplina Quilhotina Cabeça cortada Vai Bate cabeça Cusão Bate cabeça Zoião Tempois Grava vídeo Sem net E sem TV Eles venderam Mais de um milhão Vai Bate cabeça Cusão A Sete palmos Do chão Descarrego Foco no ego No ego do levo Essa aqui é pego no caixão Cheque mate Nocivé abrupto Família dos pelas de luto Nocivé bruto Família dos pelas de luto Nocivé abrupto Família dos pelas de luto Família dos pelas de luto Família dos pelas de luto Taca Veta 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 Taca Veta Letra, letra, o leg é na letra Sente o peso da caneta And upa dema run out dema Duffa dema say dema de best But when it comes to the test I know dema want best So take a seat and then you take a risk I leave it all the people to suggest Who are the best, who are the best In a case you can't face And upa dema chat o dema out But I ask to sing and shout Cause it's the words from my mouth That's spreading this mess now And sound I come to tell him about This tiny big mouth Who always run up his mouth And don't know what he's talking about Oh boy, John the big mouth John the big mouth Oh boy, John the big mouth Oh wow, John the big mouth Oh yes, big mouth Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém. 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 Amém ! Amém. 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 Abrem a mão! Obrigado. 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 Obrigado.